Oi galera, nesse vídeo a gente vai trazer a documentação necessária para tirar o vício de procura de trabalho de Portugal. Então galera, vocês pediram e a gente trouxe para vocês o vídeo mais grande. Meu nome é Michel e o meu é Nicole. Então o vídeo de hoje é bem objetivo, a gente tem o intuito de ajudar vocês. Com esse vídeo vocês vão conseguir fazer todo o processo do vício de procura de trabalho sozinhos e vai dar certo como o nosso deu. Então galera, se vocês já tem a intenção de ir para Portugal, estão procurando a melhor maneira, se inscreve no nosso canal que a gente está dando bastante dicas para vocês sobre viagens e agora também conteúdo de Portugal. Então pessoal, para começar, a Nicole vai começar a passar algumas dicas para vocês sobre esse processo de documentação para tirar o vício de procura de trabalho. Então a nossa primeira dica é preencher todos os documentos em PDF porque assim fica mais legível. Se você escrever de caneta, você pode também, tem que ser com a caneta preta, mas coge o risco de ter alguma palavra que eles não entendam ou algo assim e eles podem solicitar uma documentação de novo para vocês. Então a gente vai deixar o link do site da VFS Global ali, tem todo o passo a passo que a gente vai listar aqui e também vamos deixar o link de cada coisa na descrição. O primeiro documento é duas vias do checklist. Você tem que preencher o cabeçalho desse documento nas duas vias e uma via só você preenche os quadradinhos com a documentação que você tem. A outra você deixa os quadradinhos em branco. E o segundo passo é o preenchimento do formulário de pedido de visto. Esse formulário é um pouco mais extenso, mas se de repente vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo somente sobre ele. Tem a opção também de você contratar o serviço da VFS Global para fazer o preenchimento para você. No caso, tem as taxas dele também. O terceiro item que você vai mandar são duas fotos 3x4. Uma você vai colar no formulário onde tem um campo ali para colar e outra você vai deixar solta no envelope. E o quarto item é o passaporte. Passaporte, se você precisar solicitar ele por algum motivo que seja, antes mesmo de finalizar o processo, todo esse processo vai ser cancelado. E o próximo item da lista é o seguro viagem. A gente fez, eles estavam ainda aceitando o PB4, mas agora eles não estão mais aceitando, então tem que ser o seguro viagem mesmo. E o próximo item da lista é o certificado de registro criminal. Esse certificado você vai ter que fazer no site, que a gente vai deixar o link aqui embaixo. Você vai solicitar esse certificado e depois você vai validar ele no mesmo momento. Feito isso, você vai imprimir esse certificado, que vai ser uma certidão no caso, e vai ter que fazer o apostilamento em AIA. Esse documento você tem que deixar para fazer por último, porque ele precisa ter a validade de 30 dias, menos de 30 dias, quando você enviar os seus documentos. E o próximo passo, pessoal, é o requerimento de registro criminal português. Que no caso você preenche, imprime e após isso assina e junta com os demais documentos. A gente vai deixar o link da VFS também para baixar esse documento lá dentro do site. O próximo item que a gente enviou foi a carta de invenção. Esse item não está mais no checklist da VFS Global, então acredito que não precisa mais mandar. Mas se vocês quiserem mandar, para garantir, é uma carta falando da sua trajetória acadêmica, sua trajetória profissional, a intenção, por que você quer ir para Portugal. O próximo item é a cópia da emissão, da passagem, de volta para o Brasil, porque tem que ser para 120 dias após a data que você imagina, ou a data que você vai colocar lá na documentação de ida para Portugal. Ou seja, essa passagem, ela vai ter que ser, por exemplo, se você vai no dia X, o retorno de você vai ser 120 dias após. Então, para essa data tem que ser essa passagem. Eles colocam essa data para, caso a pessoa ir para Portugal e não conseguir emprego, ela tem um meio de voltar para o Brasil, né? E essas são as datas que vão vir no visto. A data que você colocar que você vai entrar e 120 dias depois, que é uma data da passagem de volta. Não é necessário colocar a passagem de ida junto à documentação somente de volta. O próximo é o comprovante de recursos financeiros. Ele tem que ser no valor de 3 vezes o salário mínimo de Portugal, que hoje é 760 euros. Então, você tem que fazer o 760 vezes 3, vezes a cotação do euro. E, mais ou menos isso, tem que estar na sua conta e enviar o comprovante da sua conta de 30 dias. Hoje, aproximadamente, vai dar em média de R$12.500 a R$14.000. É interessante, de repente, se você tiver condição, colocar um pouquinho a mais da cotação do dia, até mesmo para se garantir, porque sempre oscila, né? Em questão do recurso financeiro, você tem a opção de ter um responsável, mas essa pessoa precisa ser ou cidadã portuguesa ou ter a residência portuguesa. O próximo item dessa lista é o preenchimento no site IEFT. A gente vai deixar o link aqui também. Esse site é um site como se fosse um site de procura de emprego lá em Portugal, ou seja, você vai preencher seus dados ali, as áreas que você pretende atuar. Efetuando esse cadastro, você gera um documento e reúne junto com as demais documentações da envio. O próximo é você preencher e assinar duas vias do termo da VSF. Tem que ser duas vias, porque já teve casos de pessoas que enviaram uma e eles solicitaram a segunda. O próximo é, em uma folha 4, você vai descrever as taxas. As taxas obrigatórias, que são a taxa consular e a taxa do courrier, que é a volta do passaporte. E também vai colocar as taxas adicionais. Se você quiser contratar algum serviço, como serviço de SMS ou serviço de preencher alguma documentação, você coloca os valores, coloca o total e anexa junto a sua folha 4. E o próximo passo, pessoal, é o pagamento. Esse pagamento você pode efetuar como PIX ou direto na boca do caixa. A gente indica, como a gente fez, efetuar o pagamento direto na boca do caixa. Pois, por lá, o registro já cai direto junto ao seu processo lá na empresa. No caso do PIX, ele demora um pouquinho para localizar esse pagamento. Então, qualquer dia a menos é válido. É porque o comprovante da boca do caixa, ele já vale. Do PIX, você vai mandar o comprovante do PIX e eles vão ter que verificar se você realmente fez esse pisco. O próximo que você tem que anexar é um comprovante de alojamento. Você pode fazer uma reserva em qualquer site de reserva. O mínimo é 15 dias. Pode ser uma reserva para você cancelar depois, mas eles solicitam esse comprovante de alojamento. Nós enviamos o comprovante de 15 dias e a gente fez a reserva pelos sites de reserva e deu tudo certo. A gente aconselha vocês a preencherem no PDF e imprimir e assinar. Lembrando que para assinar ou para preencher qualquer coisa tem que ser com a caneta preta. Caso você, de repente, não saiba como preencher no PDF, a gente vai deixar um site aqui que é o ilove.pdf. É um site que você consegue fazer edições em cima do arquivo PDF. Pessoal, fique ligado aqui no nosso canal. Já se inscreva, deixe o like nesse vídeo porque a gente vai postar vários conteúdos com relação a viagens, Portugal, agora que a gente vai ter esse novo trajeto aí na nossa vida. Então, fica ligado, acompanhe a gente. É isso então, a gente espera ter ajudado muito vocês. A gente acredita que vocês fazendo esse passo a passo, assim como nós, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir o visto. Então é isso pessoal, até mais. Tchau. Tchau. Vamos pegar aqui o pessoal e mostrar para vocês como que veio o visto português. Eu vou botar aqui alguns números. O visto tá focando ali. Eu vejo bem que eu lembro. Eu vejo vídeo, 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 euουν outro vídeo, você vejo art recursos, você vejo vídeo, tá vendo? Hoje a gente vai contar... Um erro. Eu fiz ideia do nada. O processo de documentação, o vizinho, procuro de trabalho, faço par faculdade. Eu tô falando, eu tô triste, eu tô pronto Querida Oi pessoal, a gente é do canal Travel With My Woods